Filha, vai lá falar com ela, anda. Tenho certeza. Absoluta. Abre seu coração, que é pra acabar com essas mágoas e curar tudo. Você, Júlia, sua irmã. Tudo que está doente na nossa família. Júlia, sua irmã. Não fala nada, não. Só me dá um abraço. Peraí. Me perdoa. Me perdoa também. Eu senti tanta falta desse abraço, sabia? Eu te amo muito. Eu sempre. Sempre. Nada separa a gente. Nada pode ser maior do que a gente viveu. Nem do que a gente vai viver, Anís. Eu tenho certeza. Eu sempre. O que eu aprendi? Eu. 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 Então, Manoela, vamos lá? Vamos. Mais um abraço. A gente vai com você até lá. Vai dar tudo certo, meu anjo. Tenho certeza que sim, irmã. Vai lá. Vai lá ficar com a Júlia. Vou. Obrigada. Obrigada por salvar a vida da nossa filha. Podemos? Vamos lá, gente.